Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar os parágrafos 62 e 63 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Ó vida cinzenta e monótona, quantos tesouros há em ti Nenhuma hora se assemelha a outra E por isso o enfado e a monotonia Desaparecem quando olho para tudo com os olhos da fé A graça que é destinada para mim nesta hora Não se repetirá na hora seguinte Ser minha dada ainda Mas já não será a mesma O tempo passa e nunca volta O que, porém, nele se encerra Não mudará nunca Fica selado por todos os séculos Padre Soporco Deve ser muito amado por Deus Digo isto Porque percebi como Deus o defende em certos momentos Vendo isso Alegro-me imensamente por Deus Dispor de tais eleitos Rezemos Ó sangue e água Que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água Que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água Que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Santa Faustina Rogai por nós Eu confio em vós